Fala aí galera do Youtube, beleza? Quem tá falando aqui é o Mario Games e estamos de volta com mais um vídeo no canal e hoje estou aqui de volta em Battlefield junto com um grande amigo meu, um senhor que a galera conhece muito pelo futebol, mas vamos ver as habilidades dele hoje no tiroteio né? Estamos aqui de volta em Battlefield com mais um esquadrão noob, o anterior foi com o Morton, dessa vez está sendo com o senhor Mr. Luizinho 2009. E aí Mr. Luizinho 2009, beleza cara, eu sou um tetas aqui jogando BF, tá só pra deixar bem claro, não pense que futebol é igual porque não é, me dá uma bola que eu mato os cara, agora com arma não tem como. Me dá uma bola que eu mato os cara, vou matar só de bolada velho, só de bolada nas costas? No céu da boca Nossa, que delícia hein Na verdade vai estar batendo no queixo Que isso mano? Só bolada no queixo Que isso menino tarado gente Esse menino tá muito tarado esse menino Você vai matar alguém logo ou não vai? Que eu tô morrendo aqui Cara, eu já matei dois e não morri nenhuma né Eu tava mudando a arma, nem joguei ainda Eu tava mudando a arma, aí você desculpa Desculpa aí galera Ai, tem um cara pra mim aqui ó Ai, 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 ai Ai, filha da f*** Era o, era o Kid? Não, era o Alahali Esses homens bombam é f*** meu irmão Ah, filha da f*** Esses homens bombam é f*** Ai meu Deus Matei um hein, comecei Comecei, agora f*** Agora f*** Já morri de novo Caralho Não, meu Deus Dois a zero pro esse filho da p*** O cara da moto que sabe que eu vou gravar aparece Isso que dá cara O cara mora no autódromo Motódromo Esse é a porra desse... Como é que é o nome desse cara aqui? Pô, Megazord? Sei lá É do Power Rangers É do Power Rangers, cara É do Power Rangers, cara Power Rangers tem a pensar Power Rangers são heróis Juntos eles são um poderoso Megazord Meu nome é Optimus Prime Daqui que eu vi que eu fiz aqui em p**** É, toma aí uma vida aí Porra Ah é, tem granada pra caralho aqui Te deu uma vida e morri Morri também E morreu Esquadrão no... No teta, isso aqui. Porra. Mas é foda, cara. Você dá respawn no lado, já tem dois caras atrás atirando em você. Isso é bom, cara. Olha que delícia. Ah, isso que é bom. Eu sabia que você ficou gostar de grupal, tá ligado? Ah, é mentira. Aí é muita mentira, hein, jogo. Muita mentira, hein, jogo. Ah lá, mais uma ajuda na eliminação. Aí fica difícil pra mim. Minhas ajudas de eliminação são todas assim. 85, 87, 92. Tipo, estrupa o cara de tiro. Aí o cara vai lá, o outro vem, dá um tiro e mata o cara. Ó, de novo, ó. Mano, não aguento mais dar respawn assim, na moral. Ai, eu não creio em mim mesmo. Acabou, acabou. Perdemos, cara. Eu sei, porra, mas o problema é que acabou. Sofrimento? Porra. Ai, Luiz. Só você mesmo, sabia? Ai, ai. Bom, deixa eu ter... Metralhadoras leves. Deixa eu fechar. Bom, galera. Como vocês viram aí, essa aí foi a primeira partida com o Sr. Mestre Luizinho, em 2009. E se você gostou, deixa seu like, deixa seu favorito. Se você não conhece o canal do Luiz, ele tá aqui na minha box. Ele é parceiro do meu canal. Fica mais fácil pra vocês localizarem, pra galera que gosta de futebol aí. É o cara que manja mais de futebol no Brasil. Então, dê um... Ou não. Dê um salve pra galera aí, Luiz, então. Bom, salve pro pessoal que acompanhou o vídeo. Reparem muito não, eu sou ruim mesmo, tá? Nossa, eu morri 16, velho. Enfim. Valeu aí pelo convite. E vamos pra próxima aí. Quando tiver mais um vídeo, é só chamar que a gente grava e se humilha um pouco aqui no BF. Tá certo, é isso aí. Bom, galera. É isso. Se gostou, deixa seu like, deixa seu favorito. Que a gente vai se encontrar aí no próximo vídeo. Falou, valeu e... Tchau! Tchau!